E ae, Ramone na área Trazendo um vídeo pra vocês De invasões em Burg Nessa primeira invasão aí Eu fui cumprimentar, como é de costume E o cara nem esperou É lamentável, mas Em Burg tá acontecendo essas coisas ultimamente Fazendo meu jogo aí Castanhas Home Crystal E se der uma brecha É isso que acontece Bem, como ele não me cumprimentou Vamos fazer uma zoaçãozinha no final Vamos pra próxima E é um lanceiro E lanceiro é difícil Porque A lança ela pega muito longe Então tem que ter Cuidado redobrado Essa aí eu tentei fazer meu jogo Mas não fui muito bem não Mais uma rola cristo castada Ele tá de chest de giant, né? É bem pesado É bem pesado esse chest Ele tá dando Fast roll Eu acredito que ele seja acima de level 100 Mas com uma invasão A gente não escolhe quem vai invadir Então a gente tem que lutar Então a gente tem que lutar da melhor maneira possível E ele foi melhor que eu nessa partida Mereceu ganhar Viu a distância que a nossa pegou Ele sacaneou ainda Filho da puta E essa é a próxima Eu acho que eles tentaram fazer um gank, né? Mas como vocês vão ver aí Não deu muito certo não Tô até Tô aguardando ele sumonar o amiguinho dele Esperando pra ver o que ele vai querer fazer, né? E na hora que o amigo dele entrar no mundo Aí eu castro minha magia Pra não ficar com ela muito tempo E ter chance de desaparecer E perder uma magia Que é muito importante Cada magia pro mago é muito importante Então se você conseguir Economizar É muito bom O Phantom Ele usou o Sunlight Blade, né? E veio que nem um doido Correndo pra cima de mim Como ele não cumprimentou Então Eu só fiquei fixa pra me defender Um balde de água fria E o próximo também Eu não fiquei piscando muita coisa não Deve ser pra cima logo Pra mim Essa é uma das melhores magias de backup do jogo A Great Combustion Então Como ele queria me sacanear Eu sacanei ele no final Esse aí É o usuário do Great Magic Barrier É um milagre que corta até 90% De todos os danos do jogo Menos Piromancia Então Como vocês veem aí A Great Combustion bate inteira nele O ano inteiro Então Muitas vezes pega de surpresa O cara não tem reação Por isso que ele ficou assim Quase que parado Porque ele Ele não esperava isso E novamente o lanceiro Dessa vez ele tá lutando Então Vamos aguardar Porque Mesmo que você perca Mas se você luta honrado É melhor Porque você aprende mais E repare que ele tá perdendo a batalha O final Ele pescou um backstab E venceu Independente da estratégia Que você use Se não for Usar energia no meio da batalha É válido Cumprimento sempre E aí começa Bem como sempre Não tenho distância Fico meio que de costas Por que eu fico de costas? O Home Crystal Ele avança Se você tiver de frente Não precisa alocar no cara Ele avança sozinho E eu tenho poucas magias Então Eu fico de costas Pra economizar o máximo possível E ele só avança no cara Quando eu quero E mesmo assim Isso não é garantia Que vai acertar Ele tá tentando me dar um backstab É Eu pensei que eu tinha desviado Mas Eu perdi O tempo O Darkbead Ele é para ser usado De perto O dano é concentrado Bem Essa moça Ela caiu na mesma armadilha Que o outro rapaz Ela usou A Great Magic BR Também Aí já sabe Não funciona Quanta pára macia Bem galera O vídeo tá terminando Eu queria deixar um forte abraço Pra todo mundo que assistiu Dê o like Favorita Se inscreve no meu canal E eu vou deixar Também pra vocês A minha build Aí